Olá, tudo bem? Começando a live do Toque de Bola, live pré-natal, dia 23 de dezembro, mais uma vez com toda a equipe reunida aqui do portal Toque de Bola, no home office, cada um hoje, nesse horário, cada um nas suas casas, para a gente falar um pouquinho, desejar um Feliz Natal para todos vocês, hoje um pouquinho mais light, para a gente falar de muita coisa que a gente está preparando, fim de ano, a gente sempre comenta que o volume de reportagens é muito grande, seja no aplicativo, no Twitter, no portal, no canal no YouTube, e a gente, para manter essa movimentação, vamos chamar assim, de reportagens em redes sociais e no portal, e com a repercussão, com a sua interação também aqui nas lives, a gente hoje vai apresentar, junto com a Roberta, junto com o Wallace, um pouco do que a gente preparou para esses dias, a gente vai continuar trabalhando, é claro, mas até para respeitar um pouquinho a agenda do pessoal no fim de ano, a gente já conseguiu antecipar bastante coisa, conseguimos antecipar bastante coisa, muita reportagem, uma série que a gente está chamando de virando a página, em que a gente vai apresentar o que atletas, clubes, contam um pouquinho do que foi 2020, esse 2020 que continua sendo difícil até agora, e com a situação da pandemia piorou no final do ano, a gente viu aí, Júlio de Fora voltando para o sinal vermelho, quer dizer, maior restrição, porque realmente a taxa de ocupação hospitalar está muito alta, mas enfim, a gente vai tocando com saúde, vai desejando saúde, vai prestando aí nossa solidariedade, sentimentos a tanta gente, a tanta gente conhecida, a tanta gente que não conhecemos também, que tem tido que enfrentar esse ano com perdas, né, mas vamos lá, vamos seguir com o Toque de Bola, vamos seguir, um abraço para o Fabrício, o Zé Antônio Bara, o Paloma, a Paloma, o Adam, o Anderson, todo mundo aqui na live do Toque de Bola, deixa eu ver se eu consigo pegar, para mostrar o nosso cartão de Natal, aí, saúde este Natal, saúde neste Natal, são os votos aqui do Toque de Bola, e para quem não conhece, né, a gente tem o portal Toque de Bola, a gente está no Facebook, a página Portal de Notícias Toque de Bola, a gente tem o Twitter Toque de Bola JF, o Instagram Toque de Bola JF, o canal no YouTube Toque de Bola, a gente tem o aplicativo, muito legal o aplicativo, e a gente costuma dizer, né, que, ah, mas qual que é a vantagem, eu já acompanho vocês e tal no portal, eu acompanho vocês também, né, em outros canais, mas, por que que eu vou me inscrever nos canais? Porque você se inscrevendo, né, é legal que você pode interagir com a gente, né, interagir com a gente, mandar mensagem, no YouTube você tem como enviar lá um comentário, aqui na live, né, você pode mandar um comentário, que a gente vai procurar trocar uma ideia, interagir com você também, né, no aplicativo, o aplicativo é muito interessante, tem muita gente que faz a opção pelo aplicativo, está tudo já no celular hoje mesmo, né, a gente faz tudo no celular, a última coisa que a gente faz é ligar para os outros, mas, tirando isso, no mais, né, o caminho das pedras está todo no celular, então, por o celular, você acompanha, o aplicativo vai, né, a gente vai enviando notificação quando tem reportagem nova, e aí você sabe, é muita coisa, temos crônica, temos o Toque TV, né, no aplicativo tem o Toque TV, o que que é o Toque TV? Esses vídeos que a gente faz, entrevistas que a gente faz, depois a gente salva, né, que a gente chama, sobe para o YouTube, e aí fica no canal do Toque de Bola, e no Toque TV, por exemplo, né, as lives, vou lembrar algumas mais recentes aqui, todas com grande repercussão, para quem está entrando agora, esse é o nosso cartão de tatal, saúde este e neste Natal, né, para saudar o Natal e para todo mundo ter saúde também nesse Natal, não tem outra coisa mais importante que a gente possa querer, que a gente possa desejar, não só para nós, mas para os nossos familiares, para nossos amigos, né, para a gente que conhece o nosso trabalho, mas não nos conhece e que também a gente respeita demais por conhecer o nosso trabalho, então esse é o nosso cartão de Natal, ó, deixa eu ver quem está aqui, o Eduardo Lemos está aqui, o Wallace está aqui, Itaciana está aqui, Ronald, ó, Ronald, grande goleiro carejó, a Dilson Matos está sempre aqui com a gente também, Gustavo Lima Prata, muita gente bacana aqui já na live do Toque de Bola, esse é o nosso cartão de Natal, então saúde neste Natal, a gente tem uma série de reportagens que a gente tem feito, né, e algumas pessoas enviaram vídeos para a gente nessa linha do Virando a Página, olha aí, Virando a Página 2020 para 2021, então por aí você já tem um pouco do que vem aí das reportagens do Toque de Bola, Renan Rinaldi, fala goleirão, grande Renan Rinaldi, recuperação, participou da reta final aí do Tupinambás na Série D do Campeonato Brasileiro, um abraço para o goleirão Renan Rinaldi, a gente aproveita para mandar para todo mundo que contribuiu para a recuperação dele, Toledão está aqui também, Edson Toledo, também conosco a temporada toda, JF Vôlei, e agora no Conselho Municipal de Desportos, é outra reportagem nossa, além dessas reportagens mais, né, que a gente preparou como especiais de fim de ano, tem as matérias pontuais também, né, das coisas que têm acontecido, valeu Renan, um abraço para você, estamos juntos, o Léo também está aqui, então houve uma eleição no Conselho Municipal de Desportos, e Ellison não vai faltar, porque é o Ellison Ferigato, que também tem uma atuação já de muito tempo, envolvido no esporte, projetos, e o Eglison Toledo, então é só ligar para um Eglison, que você vai ser atendido no Conselho Municipal de Desportos. Vamos colocar um pedacinho, né, deixa eu ver se vai rodar esse vídeo aqui. Fala galera do Toque de Bola, quem fala é o Fernando Pilã, central do JF Vôlei, estou passando aqui em nome de toda a equipe, para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e que 2021 seja excelente. Tamo junto, vambora. Fala galera do Toque de Bola, quem fala é o Fernando Pilã, central do JF Vôlei, um dos vídeos que a gente vai publicar aqui para vocês, Feliz Ano Novo, e que 2021 seja excelente. Tamo junto, vambora. Vambora. Fala galera do Toque de Bola, quem fala é o Fernando Pilã, estou voltando com o cartão de Natal. Tranquilo gente, então hoje é uma live um pouco mais light, live light, mas não pode, não tem informação, senão não é Toque de Bola. Deixa eu ver se eu puxo a Roberto Oliveira para cá, para a gente poder transmitir junto com a Roberta. Daqui a pouco também tem o Wallace Matos. Não é que deu, Roberta, você entrou, eu não saí, e o cartão de Natal ficou. Essa tecnologia surpreende a cada dia, Roberta. Que beleza. Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a nossa live. Mas assim, ainda bem, porque eu já participei de outra live que tinha, o cartão, e lá para o meio, o imponderável resolve participar. Então vou torcer para que ele não entre. Já basta os imponderáveis em campo e na vida, não precisa aparecer na nossa live hoje. É verdade. Toledo está mandando um abraço para a gente aqui. Por falar no Toledo, eu estou em falta com o Beto Vidal e com o Augusto Araújo, porque a gente sorteou o livro do Toledão e eu ainda não entreguei os livros. Vou sair de Papai Noel esses dias com todos os cuidadosos. Papai Noel já está mascarado mesmo. E vou deixar os livros aí para o Beto Vidal, que além de ser um amigo nosso, é ouvinte, escuta a CBN, participa. E é o ombudsman, hein? aqueles que acompanham, se tiver que cornetar, dá uma cornetada também. E o Augusto também, que participa sempre com a gente, está sempre em todas as nossas intervenções aqui no Toque de Bola. Então fica prometido no ar. Roberta, conta um pouquinho aí dessas reportagens que você e o Wallace têm feito, para a gente começar, né? Já tem muita coisa pronta para a gente publicar. Conta um pouquinho aí desses contatos que você fez com a turma do esporte aí, dando um tempo no 2020, que apesar dos pesares para alguns atletas, até que eles conseguiram de alguma forma se manter em atividade, mas é claro, todo mundo querendo um 2021 diferente, não só na carreira, mas na vida, né, Roberta? Pô, esse ano, 2020 exigiu da gente muita paciência, muito foco, muita resiliência e muita determinação. Basicamente, coisas, sentimentos pelos quais um atleta pode conduzir sua carreira. Então todo mundo teve que ser um pouco atleta neste ano, né? Tem que saber a hora de colocar o time em campo, de tirar o time de campo, de suportar as pancadas para poder seguir em frente, de não perder a meta, mesmo com os desafios do caminho. Então, por esse ponto de vista, todos nós fomos bem atletas esse ano para conseguir chegar agora nessa reta final de 2020, celebrando ainda estar aqui, né? Porque muitos não conseguiram, não vão passar o Natal com as suas famílias queridas, com as pessoas, não só pela situação da pandemia, como que por outros problemas, né? Teve muitas pessoas que já cumpriram a missão delas nesse ano. Então, a gente ainda tem que celebrar estar aqui e respeitar, celebrar também a vida das pessoas que a gente se despediu esse ano. Mas, por outro lado, os atletas mesmo, os profissionais, enfrentaram o perrengue porque a maior parte desse ano, eles tiveram que ficar parados, porque não tinha como treinar em clube, não tinha como competir. Então, exigiu deles uma... enfrentar algo que nunca eles haviam passado, exceto em caso de contusão. Mas, em caso de contusão, você tem o foco, vou me recuperar. No caso deste ano, não. Você está apto, saudável, mas não consegue competir por motivos de força maior. E, basicamente, foi essa avaliação que as pessoas que eu entrevistei fizeram. Todos destacaram isso, que foi um ano que começou assim, janeiro, fevereiro, virou, virou de dezembro para janeiro, de 2019 para 2020, todo mundo lá com a listinha de plano, listinha de meta, planejamento de treino, isso, ah, vamos para essa competição, março tem aquela, aí não tem outra, não sei o quê. Aí, março, melhor, a gente já começou o ano sabendo, que o vírus estava solto, só ganhando espaço, em março, basicamente, o país parou, porque não tinha condição, era a forma de evitar a propagação do vírus. E aí, os planos subiram no telhado e ficar lá, né, como é que você vai competir no exterior se você não pode nem treinar nem viajar? Então, basicamente, foi isso que todos eles, e olha que eu entrevistei gente da natação, entrevistei gente do atletismo, entrevistei pessoal da bocha, entrevistei pessoas do taikandô, e todos disseram a mesma coisa, foi um ano para ter paciência e para descobrir também uma forma de se reinventar. Então, essas vão ser, de uma linha bem geral e tentando não dar muitos spoilers, mas, basicamente, é essa lição que a gente vai, que os entrevistados e as entrevistadas compartilharam comigo e que vocês vão poder ler nas próximas matérias. agora, Ivan, a gente fala, já, quem entrevistou, guarda o segredo, ou faz o mistério? podemos contar, podemos contar, podemos contar, porque, se a gente ficar segurando muita coisa, tanta coisa que você e o Wallace fizemos, a gente segurar daqui a pouco, chega o Natal do ano que vem, tem muita coisa. Então, nos próximos dias, aliás, um já tinha até meio que cantado a pedra na última live que a gente fez na sexta, né, o Luiz Maurício, do lançamento de Dardo, quando eu conversei com ele a respeito justamente da vitória no Troféu Brasil de Atletismo, eu já aproveitei para perguntar a ele como que seria, como que, um balanço do ano, onde ele contou todas aquelas loucuras que aconteceram no lançamento, para chegar no Troféu Atletismo, né, no Troféu Brasil de Atletismo, onde ele ganhou a medalha de ouro no lançamento de Dardo, e o que que ele está trabalhando para 2021. Então, a gente tem, assim, histórias bem interessantes, como, por exemplo, até perguntei para ele, olha, agora você ganhou a medalha, quando você voltar para juiz de fora e o pessoal estiver treinando, né, quando for possível retomar o treino, você acha que vai ter muita gente lançando Dardo lá no projeto do CRI, assim, vai ter uma febre de lançamento de Dardos, né, e ele já falou que já tem dois meninos lá, inclusive um é primo dele, que estão no caminho, tá, então, quer dizer, a próxima geração, a gente já está com uma geração subindo e já está vindo a próxima. Aliás, também, um gancho dele com outro entrevistado, né, eu perguntei para ele sobre Olimpíada, afinal de contas, a maior competição para quem é um lançador de Dardos é a Olimpíada. E ele, claro, não está na mira de Tóquio. A mira dele é Paris 2024, então, o ano que vem para ele, já começa o ciclo, você começaria a contar o ciclo olímpico para ele chegar em Paris. E para isso, ele precisa de uma coisa fundamental que só vocês só vão descobrir quando lerem a matéria. Tá certo. Deixa eu abrir só um parênteses aqui. O que ele precisa, né? E o Perrot também. O Jorge Perrot deu entrevista para a gente nessa mesma matéria falando da evolução do Luiz Maurício e da sequência desse trabalho. Então, quem quiser descobrir o que é fundamental para o Luiz Maurício estabelecer, começar esse ciclo olímpico já visando Paris, vai ter que ler a matéria. É verdade. A gente tem só um, para quem gosta de acompanhar também, como a gente, rede social de atletas ou de entidades ou de confederações, para quem tem no Facebook, eu não sei no Instagram, eu não cheguei a ver, eu vi mais no Face, pode ser que tenha no Instagram também. A Confederação Brasileira de Atletismo tem divulgado umas fotos muito bacanas dessas competições mais recentes, ela tem dividido por faixa de idade. Eu não vi ainda a foto lá do Luiz, pelo menos por enquanto, das que eu vi, mas a modalidade dele também, né, Roberto? Até nessa parte que a gente gosta também, é claro, de tudo que envolve jornalismo esportivo e tal, mas dá fotos espetaculares, o lançamento de dado, a força, a explosão muscular do Luiz, né? E eu não conheço muito técnica de fotografia, mas eu imagino que o que tem que ser preciso, né, para o cara captar direitinho o lançamento, né, a gente tem aquele vídeo que o atleta ainda não publicamos, está como mais um material para o fim de ano que alguém mandou para o professor Jorge Perrault, algum anônimo mandou que ele não soube precisar a quem, né, e que a gente tem a imagem do Luiz, mas não uma imagem como principal, né, porque, como toda competição de atletismo, está tudo rolando por ali, né, Roberto? e ali tem as eliminatórias e tal, e é o primeiro arremesso dele, lançamento de Dardo, e que acabaria sendo o da Vitória, O lançamento de 76 metros e 10. É verdade, então eu vou ficar ligado, eu me comprometo aqui com o pessoal que está acompanhando a live, se sair ali uma foto bacana do Luiz, né, deve sair, porque ele foi o vencedor. Eu só não sei agora o perfil, mas é só procurar pela Confederação Brasileira de Atletismo que a... CBA maiúsculo, caixa alta, né, e o T minúsculo, Confederação Brasileira de Atletismo, é a página no Face. Você vai falar um pouquinho da Daniele para a gente soltar um pouquinho do áudio dela, como é que nós vamos combinar isso? Então, Daniele, eu conversei com a Daniele ainda, ainda estou ajustando, estamos em fase de produção da matéria da Daniele, mandei perguntas, ela me respondeu em áudio, eu ouvi já algumas, ainda não ouvi todas, né, porque justamente é o processo todo, a gente escuta os áudios, a gente prepara, transcreve as respostas, e assim, a Daniele, esse áudio que o Ivan está ali, que ele vai, quando conseguir colocar aqui de casa, ele vai colocar, é a resposta da Daniele, uma menina tão nova, dando uma resposta dessa, eu confesso que a da casa é a resposta que eu fiquei feliz de ter ouvido, vou ficar feliz de escrever para compartilhar com as pessoas, porque a pergunta que eu fiz para ela foi quais foram as lições que 2020 deixou em você para 2021, então vocês vão ouvir o que a Daniele Vitória, atleta do Taikandô brasileiro, daqui de Juiz de Fora, respondeu. Vamos ver se sai legal o áudio. Aí, Roberto, se não tiver legal, você me fala, a gente coloca de novo. Está dentro aqui do celular mesmo, só porque a gente não queria deixar de mostrar para o pessoal, até como, para agradecer o pessoal que está acompanhando o Toque de Bola, é a Dani, que para quem não sabe a trajetória dela, a família toda dela se mudou para o estado de São Paulo, para ela continuar perseguindo esse sonho olímpico, que é uma história entre muitas do esporte, muito legal, a mãe dela, a Ana, que é uma batalhadora incansável, quando a Dani recebeu o prêmio do Panatron no ano passado, ela acabou dedicando o prêmio todo para a mãe dela, que ela mesmo disse, a minha mãe deixa de vestir, deixa de se vestir, de comer para que eu possa treinar, então não é pouca coisa. É fácil, é que ela pode ser uma campeã, então a família, não, gente, a família se mudou de Juiz de Fora para São Paulo, não é capital, para procurar, enquanto ela treina agora com toda a estrutura, a família vai se virando, ela trabalha na MRS, conseguiu a mãe dela a transferência para lá, uma batalha legal, vamos ver o que a Dani disse então. Deixa eu soltar o audio, deixa eu voltar aqui, voltar um pouquinho. Bom, eu acredito que não só para mim, como para muita gente, essa pandemia nos fez refletir bastante, né, nos conhecer também, então, esse autoconhecimento foi muito importante, né, para mim, e assim, enquanto uns estavam inventando desculpas ou então lamentando, outros estavam se reinventando, correndo atrás, vendo o que poderia ser feito para não parar, né, para continuar aí rumo aos objetivos, rumo aos sonhos. Então, acho que a grande lição aí que 2020 deixa para, né, para 2021 é justamente isso, é que tudo depende de nós, é, a nossa luta é nós contra nós mesmos, né, então, é isso, foi isso que eu aprendi de 2020, sabe? Daniela e Vitória. E mais um ponto onde você não precisa ser esportista para entender o que ela está falando, né, porque esse ano eu vi até, acho que foi, foi aonde, gente, foi no papo de segunda, acho que foi no papo de segunda, o João, o João, o João Vicente de Castro falando que esse ano forçou a gente a passar mais tempo com a pessoa que a gente menos gosta, que somos nós mesmos, a gente teve que conviver mais tempo com a gente mesmo porque a gente tinha menos formas de distração, então, é o que ela falou, se ficar se lamentando, se ficar, não ia lugar nenhum, então, vamos dar um jeito de seguir em frente, e na matéria da Daniela vai ter uma curiosidade, ela fez um treinamento muito diferente, aí, quem quiser saber qual foi esse treinamento que ela conseguiu fazer, como eu falei antes, vai ter que ler a matéria. Vai ter, mas vai gostar. Agora que vai para quem? Para a natação? Você que manda, a mulher sempre manda, em casa, no trabalho. Mônica te ensinou direitinho, hein? Ainda mais em termos de home office, se você já obedece em outros tempos, imagina agora. Então, vamos para a natação, na natação nós vamos ter duas matérias, olha que chique, não só uma, nós vamos ter duas, uma falando especialmente da equipe do Clube Bom Pastor, que teve aí esse ano atípico também, começou o ano com um planejamento bonitinho, arrumado, veio a pandemia, esquece tudo, vamos ver o que dá para fazer. E aí, o professor, o Fábio Antunes, conta para a gente o balanço desse ano, onde ficou muito tempo parado, voltou a treinar após esse muito tempo parado, sendo que os atletas tiveram um dever de casa, não é ficar parado de boa, não sei o que, não tinha exercício físico para fazer, para tentar manter um pouco a forma, o máximo possível para não sentir muito na volta, voltaram a treinar quando foram liberadas as atividades em clubes de juiz de fora com todas as medidas do protocolo sanitário, para manter a segurança, e aí vieram, estrearam em um formato de competição que não tinha se disputado antes, porque não era necessário, que é o formato virtual, foi a Copa Brasil Virtual, a Copa União de Natação de Minas, o ranking mineiro e o ranking brasileiro, e os resultados foram muito bons, tanto que a gente também já tem uma matéria separada que não é da série, falando da avaliação específica do resultado de duas dessas competições, está faltando só o ranking brasileiro sair o resultado, da Copa União e do ranking mineiro, o pessoal está assim, olha, o ano foi doido, o ano foi caótico, foi atípico, mas no fim das contas deu certo, o resultado apareceu, e aí a gente conversou a respeito de qual seria a meta para o ano que vem, paciência, porque como não tem competição definida, o jeito é ter paciência e estar preparado para o que vier pela frente, mas para saber outros detalhes, vocês vão ter que esperar para ver a matéria específica do Clube Bom Pastor, e aí nós vamos ter uma outra matéria com o Gabriel Araújo, que é da equipe do Bom Pastor, ele é um dos nadadores paralímpicos da equipe, e ele está com, o foco dele é a seletiva olímpica para Tóquio 2020, que vai ser disputada em 2021, como todo mundo sabe, as Olimpíadas tiveram que ser adiadas, o que já dá uma proporção do tamanho da crise que foi enfrentada esse ano, tiveram que adiar os Jogos Olímpicos por conta de uma crise de saúde, de um problema planetário de saúde. Então, o Gabriel, ele está com esse foco nessa seletiva para carimbar o passaporte para Tóquio. Esse é o sonho, esse é a meta, e ele contou para a gente como que ele está preparando, e ele fez uma revelação até curiosa. Ele falou que até, sabe o famoso ditado Amales que vem para bem? Ele está indo nessa linha. Agora, quem quiser entender por que o Gabriel Araújo considerou que é Amales que vem para bem, também vai ter que esperar, porque na matéria a gente dá todo esse detalhe, essa explicação dele, e faz muito sentido a explicação dele. É verdade. O Flávio Ronzani entrou, o Aloysio já tinha entrado, o Mendes entrou aqui, o Viola, o Beto entrou agora, já falei, o teu livro está na caixa aqui para te entregar, Beto, o Luciano, o Igor Silva, Flávio Ronzani, para quem está ligando agora, a gente está comentando com a Roberta, além de desejar o nosso Feliz Natal, esse é o nosso cartão de Natal, saúde este Natal e saúde neste Natal para todo mundo. A gente está comentando um pouquinho da nossa série Virando a Página 2020 e 2021, onde vários atletas vão falar aqui no Toque de Bola, tem vídeo, tem reportagem na nossa web rádio, enfim, aquele panorama do ano todo vai continuar agora nessa virada de ano, daqui a pouco o Wallace vai falar também dos clubes, Tupi e Tupinambás, tem um negócio no título do Tupi aí que o senhor Wallace Matos vai ter que prestar contas daqui a pouco, apesar do ano positivo, entre aspas, Tupi, reticências. Vamos saber o que é esse positivo do Tupi daqui a pouquinho. E o que essa reticência significa? É, reticência eu que inventei agora só para aumentar o grau de espoilaridade, se é que existe essa palavra da live no Toque de Bola. Só para falar, eu abri aqui, o perfil oficial da Confederação Brasileira de Atletismo no Instagram é atletismo.brasil. Beleza. Então quem quiser procurar lá, olhar as fotos, atletismo.brasil, arroba atletismo.brasil, cai já no perfil da Confederação Brasileira de Atletismo para poder acompanhar as fotos e são realmente uma foto mais linda que a outra. O povo do fotojornalismo como sempre, muito craque, sabe o que faz. Muito, muito legal mesmo, muito legal. E aquela situação que a gente sabe são atletas, batalhadores, aquelas trajetórias que a gente conhece, que não tem tanta mídia. Então quando a gente vê uma entidade que tem um trabalho legal nessa área, que tem uma assessoria bacana, seja terceirizada ou não, não vem ao caso, que tem uma equipe de cobertura de reportagem fotográfica bacana, é outra história. Você olha diferente, não tem como. Isso hoje é meio que... É só observar, saindo um pouco do atletismo, até na própria cobertura que a gente fez do módulo 2 e da série D, a diferença que rendia nas reportagens e nos textos quando os clubes tinham uma assessoria organizada, ou pelo menos se não era assessoria, uma pessoa disposta a colaborar de outros que infelizmente por algum motivo não dispunham desse profissional e fazer esse relacionamento. Um exemplo que a gente ficou, que a gente gostou foi a matéria do Mamoré com a história do sapo, a cerveja do sapo, o brejo. Por quê? Tinha uma pessoa, tinha um assessor que agora vou até pesquisar o nome dele aqui que eu esqueci o nome dele, que estava lá super de boa mandando as respostas. É o Rafael, Rafael Dilan do Mamoré. Ele que quebrou assim, olha, Rafael, estou com esse monte de pergunta aqui, mandei para ele, ele mandou as respostas, mandou foto, ajudou a contribuir para a matéria ficar boa. Porque a gente sabe que processou é a famosa frase, não é mais do que obrigação. Só que essa mais do que obrigação faz a diferença da forma como a gente vê ou deixa de ver um plug. ou um atleta ou um profissional. Então, pegando esse gancho dos assessores também, aliás, até aproveitando para agradecer todos, porque eu fiz contato com gente de tudo quanto era canto. Acho que eu só não fiz contato com gente da região norte. Porque eu saí passeando aí pelo centro-oeste, Brasil, Nordeste, Bahia. Foi bem demorado, garimpando mesmo essas informações para fazer as séries lá do Raio X dos clubes. Então, era isso. O papel da assessoria neste momento é muito importante e tem que ser bem feito. Não adianta falar que é assessor e não fazer. A gente sabe que é complicado ser assessor de comunicação, ser assessor de imprensa hoje em dia em um mundo onde todo mundo tem um celular e acha que é jornalista. Tem que passar na porta da faculdade. É, mas até de um modo geral, se a gente colocar na balança, infelizmente, até nesses contatos que você fez, muito mais de gente que respondeu legal, se a gente colocar num balanço. Não, no balanço, até os que não responderam, os que não tinham assessor, explicaram por quê. Olha, a gente está com dificuldade, não tem o profissional, perdeu. Na verdade, eu não lidei com nenhum caso de não vou dar entrevista. O caso mais, que é a história, mas também foi via assessoria, de todas as apurações que eu fiz, a mais delicada, entre aspas, era o aparecidense. Era a aparecidense. Porque era mexer naquele trauma que foi o que o esquerdinho aprontou e jude fora. E não teve problema. Eu fiz a pergunta e tive a resposta. A resposta da batéria. Então, quando você tem um clube, uma equipe que tem esse pensamento, olha, a imprensa vai trabalhar com as notícias boas e com as notícias ruins. Aí não adianta eu só querer que jogue confete serpentina porque a vida nem sempre é confete serpentina como nós vimos em 2020. Então, fazer isso. É engraçado que a gente comentou nas nossas lives e tal, a questão da aparecidência e como que, infelizmente, por uma lambança do clube, que a gente, o Alas relatou também que naquele episódio não foi só o massagista que entrou, o Alas estava acompanhando muito de pé esse jogo. Eu também estava, eu estava atrás do gol, ele estava em outra situação acompanhando o jogo porque ele já relatou que não estava na cobertura. Mas, enfim, a coisa é tão séria, a gente comentou isso, que o Cláudio do estádio, na live, quem não viu, ele comentou que o dirigente da Aparecidência, com o portão fechado, agora, no dia que eles vieram jogar com o Tupinambás, recente, ele ficou com receio de sentar perto do pessoal do Tupinambás por conta daquele episódio. Ele perguntou para o Cláudio, que é o supervisor do estádio municipal, se ele podia sentar em outro lugar, se ele podia abrir a arquibancada lá do outro lado, porque ele, como dirigente da Aparecidência, eu imagino que não tenha nada a ver com aquele episódio, eu acho que ele nem estava aqui naquela época, eu não tenho certeza, mas acredito, olha para, então, realmente, não é uma coisa que a gente inventou. Primeira repercussão, toda hora que a gente falava Aparecidência, eu me inscrevia na rede social, vem, massagista, vem, tem que marcar massagista, mas o clube mesmo vai pagar por isso muito tempo ainda, infelizmente, e o Cláudio falou, não vai ter problema, e o cara, o Dirino, não sentou, ele ficou com medo de ficar perto do pessoal do Tupinambás durante o jogo aqui em Juiz de Fora, por conta daquela, aí o Cláudio falou, não é Tupi agora, é Tupinambás, é outro clube, melhor não, melhor não. Virou assim, virou um trauma tão grande para lá quanto para cá, né, para cá, a gente agora, quando vinha, a pergunta, a gente falou, só de falar que Aparecidência ia enfrentar o Barreta, todo mundo perguntava, mas onde vai ficar o massagista? Ele vai ficar no lugar dele? É o mesmo? E para eles isso, gente, nós vamos voltar lá, será? Como é que vão receber a gente? Tudo bem que era um jogo fechado por conta da pandemia, mas mesmo que tivesse torcida, não ia haver episódio, porque assim, a gente passou sete anos, a justiça em relação àquele fato foi feita, porque Aparecidência, por descumprir as normas, as condutas, foi desclassificada e o Tupi avançou na competição, mas mesmo assim, é uma coisa que marca, não define, mas marca, tanto que Aparecidência seguiu em frente, na Série D, e tudo indica, que nesse final de semana após o Natal, vai trazer um presentão de Natal para a torcida deles, porque está com 4x0 de vantagem, a gente sabe que em futebol milagres acontecem, mas quando você tem 4x0 a favor, é muito mais fácil do que ter 4x0 contra, como é o caso do Brasiliense, que também enfrentou o Barreta e vai ter que cortar um dobrado em casa, para avançar na Série D. É verdade. É bom que a gente já enfiou o parênteses em Série D e já falou de outra matéria, porque isso tudo que a gente está comentando aqui está no toque de bola. É, assim, a gente teve essa preocupação quando o Tupi saiu do módulo 2, a gente seguiu acompanhando, até chegou, e o pessoal que subiu, Pousa Alegre, Atletique, então, a gente seguiu acompanhando. E no caso da Série D, também, a gente vai continuar acompanhando, aquela história da Fórmula 1, não tem brasileiro, mas a modalidade continua. Então, se você entrar no toque de bola, tem um banner ali, conheça sobre o Tupi e os times do módulo 2, a gente acompanhou até o final. E agora também, e a gente destacou, para a gente fechar já nessa reta final com a Roberta, daqui a pouco tem o Alas, que os adversários do Baeta viveram a rodada do 4, para o bem e para o mal. A Paracidense, que tinha ganho de 4 do Pinambás, o próprio treinador Guiba, na web rádio, está falando sobre esse jogo, falando sobre a campanha, a reportagem do Alas, o Brasiliense, e a gente veio conversando com o pessoal lá da imprensa de Brasília, fizemos lives, a Roberta também participou com eles lá, essa rivalidade do Brasiliense com o Gama, que só aumenta, porque o Brasiliense tirou o técnico do Gama na segunda fase, e o Brasiliense estreou agora nessa terceira, tomou de 4 a 0 do Mirassol, e se você entrar na rede social do Brasiliense, o que tem de Gama ali, torcedor do Gama, está vendo? Esse gão de olho aqui no vizinho, vai cuidar da sua vida, para de pegar o profissional do nosso time. Quem acompanha as transmissões dos jogos da Série D pela plataforma Maicujo, sabe que tem um chat do lado da transmissão. Então, toda vez que tinha jogo do Brasiliense e jogo do Gama, mesmo quando não era um contra o outro, a torcida rival invadir o chat para ficar atazanando as ideias lá. Então, eu não consegui ver a transmissão da derrota do Brasiliense no fim de semana, mas eu imagino que, assim, o pessoal do Gama só deve ter faltado soltar foguete dentro daquele chat, porque o resto eles devem ter feito. Porque era muito engraçado, assim, virava uma atração à parte do jogo. Você via o jogo, olhava para o chat, o povo está lá trocando amabilidades, às vezes não tão amáveis assim, trocando impressões sobre o coleguinha, às vezes não tão legais, mas não deixa de ir, assim, não deixa de dar audiência, né? E faltando para a gente fechar, né? Falta só mais uma reportagem da série que estupou comigo e aí a gente vai falar, vai falar de uma coisa, de uma situação que eu adoro, vamos falar de Itália e vamos falar da bocha da Casa de Itália, porque eles também tiveram, como todo mundo, não teve exceção para ninguém, tiveram o ano atípico, tinham todos os planejamentos de competições, aí suspende e no meio do caminho eles ainda tinham um além, né? Que era tentar avançar na reforma da cancha para eles poderem ter melhor condição de treino aqui em Juiz de Fora e aí veio uma surpresinha que ninguém estava esperando que foi a história do Consolado Italiano em Belo Horizonte anunciar o leilão do prédio, aí assim, já está complicado? Não, mas pera, vem mais. Ah, não, mas a gente tem que cuidar da obra lá, a obra é específica, não é? Você não vai fazer uma obra de qualquer jeito numa cancha de bocha? Não, mas calma, ainda vem mais. Aí veio a história do leilão que foi aquela mobilização feita, liderada pelo pessoal da Casa de Itália e por todo mundo que tem algum projeto, alguma ligação com aquele espaço em prol de preservar o prédio, né? Pelo menos até agora, né? Até hoje, quarta-feira, 23 de dezembro, o leilão está suspenso, ainda não foi totalmente cancelado, a gente está de olho nisso também. Então, a gente conversou. Aí não foi só com um, foi com dois, com o Letinho e com o Leandro, presidente e vice-presidente da associação que é a mantenedora do time da Bocha. E eles falaram para a gente desses percalços todos do ano, das competições que foram possíveis disputar antes e depois da pandemia, dos resultados que foram obtidos nessas competições e o foco para o ano que vem é a quadra, é a cancha. Mas aí, para entender em que pé que está e dar uma olhadinha nas fotos do antes e depois da reforma em andamento, vocês vão ter que esperar a matéria. Com certeza. E vamos esperar mais certos de que serão reportagens, todas elas, muito boas. Roberta, muito obrigado. Um Feliz Natal para você, para a sua mãe, para a sua família toda. e a gente vai se falando. Amanhã não, amanhã folga da companhia, folga é nada, que a gente vai publicar as matérias todas, mas é um ajuste para a gente passar o Natal tranquilo. Valeu. Valeu, Ivan, valeu todo mundo. Só fazendo dois parênteses antes que vocês me xinguem mais. Está falando demais, mas sou eu, fazer o que? Primeiro, mandar um abraço para super amigas e para futcats, as equipes de futebol feminino que venceram a Copa Prefeitura, Bahamas, de futebol solidário. A Futcats ganhou na arrecadação de alimentos e as Sempre Amigas ganharam na doação, na mobilização pela doação de sangue. A matéria completa está no toque de bola. E a segunda ressalva é que hoje é aniversário da Renata, da minha irmã Caçula, a mãe dos meus três gatinhos lá, dos meus sobrinhos gatinhos. É gatinho mesmo, gente, é gato, não é criança bonita, é gatinho. Minha irmã tem três felinos, a Amorim, o Tunim e o Félix. Então, mandando um abraço para ela. Já fiz a ligação, só falar que eu estou economizando, igual o Faustão. Ah, está mandando por aqui para economizar. Não, já liguei, já dei parabéns. Infelizmente, por conta da situação em que estamos este ano, pela primeira vez, não vamos passar juntas enquanto estamos na mesma cidade. Eu e minha mãe estamos de molho em casa, ela está de molho na casa dela, e assim a gente fica para se ficar feliz e seguro. Um abraço para todo mundo, Feliz Natal. E a gente se encontra aí, né? Nas ondas do Toque de Bola. Valeu. Excelente, Roberto. Muito boa a participação, a primeira aí da live nessa quarta, né? A gente fica tentando lembrar que dia que é, hoje da semana. Quarta-feira, dia 23 de dezembro. Abraço para a Mônica Cury, saudações tricolores, o Wallace está aqui, o Hugo Biel, o PBM, Tucânia Gráfica, todo mundo aqui acompanhando a live do Toque de Bola nesta quarta-feira e a gente falando um pouquinho dessa série, que é a série Virando a Página, onde a gente vai colocar aí o panorama e a projeção de clubes, entidades, atletas, que são notícias aqui no Toque de Bola e que certamente também vão brigar aí por coisa legal em 2021. O apoio do Plasque, trabalhando incansavelmente pela sua saúde, Santa Casa de Juiz de Fora, projeto Cidadão Consciente da Iperol Embalagens. E o Marcelo Pedretti está aguardando as sete chaves. A qualquer hora a gente vai anunciar a novidade aí do Marcelo Pedretti com a turma da internet, da TV por assinatura, com certeza que vem coisa boa por aí. Beto está mandando parabéns para a equipe do Toque de Bola. A gente agradece pelo brilhante trabalho realizado durante todo o ano. Feliz Natal para todos. Então a gente retribui aí para o Beto, Fatinha, Dani, Romualdo, Menino Dom, toda a turma do Toque de Bola, toda a turma da família do Beto Vidal. Segunda parte aqui da live do Toque de Bola com a participação do Wallace Matos. Para contar um pouquinho para a gente também, já que ele foi cobrado, né? Ao vivo vai ter o seu direito de resposta. Ah, agora sim, o Wallace Matos. Estou achando que esse horário de quarta-feira foi o melhor horário de internet da semana que a gente achou. A Roberta foi tranquila, sem, como é que fala, sem intercorrência. O Wallace entrou lisinho. Que beleza, hein, Wallace? Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite a todo mundo que está ligado na live de quarta-feira. Essa live pré-natalina do Toque de Bola. Eu realmente, não fala muito mal, não, porque a internet pode escutar e aí a gente pode ter alguma complicação. Mas, realmente, é tudo lisinho, tudo redondo por aqui. Feliz Natal para todo mundo. Já estou aqui com o meu aparato, o meu gorrinho, porque nessa época careca é muito bom, porque você não precisa nem disfarçar a careca direito, você bota um gorro, então fica lá fazendo aquela coisa de ajudante de Papai Noel, casa com muita criança. Então, tem que estar de paramentado o tempo inteiro aqui. Eu só não deixei a barba crescer, senão eles iam achar que eu era bom velhinho mesmo. É, fica dando mole aí, fica. É, a coisa complica para o seu lado. O Alas, você vai ter a chance? A ponça está aqui e a idade vai chegando também. Então, diz o Pedro aqui que achou a solução para os seus problemas. Moreno alto, bonito e sensual. Será que é por aí? gente, do céu. Wallace, eu quero saber agora de viva a voz, eu já te cornetei aqui. É bom cornetar quando a pessoa não está, quando a pessoa está fica mais difícil. Mas como que você coloca no título do Tupi ano positivo, entre aspas, vamos lá. Essa matéria nem saiu, o cara falou, onde é que o Ivan está falando isso? Essa matéria nem foi explicada. Está vendo? Está gerando problema. Exatamente. Que ano positivo é esse, senhor Wallace Matos? Então, já vou logo de cara dizer que o positivo é uma avaliação que não é minha. Então, a gente coloca o positivo nas palavras do mandatário do presidente do Tupi. Foi um ano positivo na avaliação do Juninho e aí tem os elementos todos na matéria. Você, daqui a pouco, vai poder acessar no toque de bola. o porquê disso. Agora, eu posso trazer um elemento aqui que é realmente notável, pelo menos, em termos de futebol e em termos de orçamento de times da cidade, principalmente o Tupi. O que o Juninho revelou e a gente revela a primeira mão aqui na live é que o Tupi termina o ano sem dever. Sem dever a jogadores, sem dever a fornecedores. Tem as dívidas antigas que estão na Justiça do Trabalho, estão sendo arroladas e aí dessas o Tupi não tem como escapar, mas vai pagando parceladamente como pode, até porque o orçamento do time é bem curto, o clube tem um orçamento bem curto, mas na temporada atual todo mundo que o Tupi contratou pagou os salários, acertou. As premiações não tiveram porque o Tupi não conseguiu a meta que era classificar para o quadrangular final e também os fornecedores. O que no caso do Tupi no tão combalido caixa do Carijó já é algo realmente positivo. É verdade. O Tupi ano que vem disputa somente o Módulo 2 do Campeonato Mineiro e aproveitando o Tupi também foi ouvido o Tupi Nambás que esse ano acabou sendo rebaixado no Campeonato Mineiro, disputou esse ano o Campeonato Mineiro mas foi rebaixado ano que vem estará na chamada no chamado Módulo 2 que é a segunda divisão de fato. Aliás, saiu a tabela ontem do Campeonato Mineiro. Parece que a única mudança Wallace nem está na nossa pauta não, mas eu confesso que eu não vi com muito detalhe que agora eles estão dando uma permissão para a equipe que não tem o estádio com tanta capacidade e que vai poder espediar os jogos na fase final. Parece que foi a mudança principal do que foi decidido, né? É isso mesmo, Ivan. O negócio do Campeonato Mineiro da primeira divisão é que sem público e provavelmente ele vai ser todo realizado sem público até porque a perspectiva de vacinação em massa no Brasil é a partir do segundo semestre ou seja provavelmente a gente só vai ter eventos esportivos com público a partir de agosto setembro por aí se a vacinação em massa no país atingir níveis satisfatórios de mais de 60% da população então a perspectiva é que o mineiro seja todo realizado ele de portões fechados e aí foi facultado as equipes a sediar jogos em estádios com menos capacidade do que 10 mil pessoas o que era que constava em regulamento no ano passado né? O ano passado vamos lembrar que de 2019 para 2020 né? O ano passado que eu estou falando esse ano a edição passada do campeonato mineiro de 2019 para 2020 houve uma mudança no regulamento apenas 4 equipes passaram para as semifinais antes passavam 8 equipes e você se lembra que o Tupilambás foi um dos classificados que acabou indo para a segunda fase foi eliminado logo de cara mas em 2019 o Tupilambás chegou à segunda fase do campeonato mineiro e apenas 4 se classificavam esse ano então já houve essa mudança de regulamento pela lei Pelé pelo estatuto do torcedor o campeonato ele tem que manter no mínimo 2 anos a mesma forma ou seja esse ano já não poderia mudar muito radicalmente o campeonato já mudou esse detalhe mas esse detalhe é um detalhe digamos técnico do regulamento do campeonato mineiro e até permite que algumas equipes como Coimbra por exemplo que manda seus jogos mandou seus jogos no Independência na edição 2020 possa mandar no seu centro de treinamento que lá tem uma estrutura para transmissão de televisão só não tem para abrigar público ou seja como não precisa de público ele tem um ambiente controlado ali e aliás seguríssimo para a Covid é uma espécie de granja um sítio nos arredores da região metropolitana de Belo Horizonte então o Coimbra vai poder mandar por exemplo seus jogos lá o Atlético por exemplo se quiser mandar seus jogos é porque o Atlético tem um acordo já com a Independência e agora o Cruzeiro também conseguiu um acordo com o Estádio de Independência que pertence ao América digamos vamos relembrar é de administração conjunta do América do Atlético mas pertence ao América então chegou um acordo também com o Cruzeiro para realizar seus jogos da Série B no Independência que é uma praça menor você tem menos custos para poder abrir o estádio que mesmo sem público você tem um certo custo para poder abrir se funcionários precisam estar presentes ao estádio então o Cruzeiro e o Atlético por exemplo podem mandar seus jogos nos centros de treinamento algo até que foi discutido lembro quando a gente estava falando sobre bolha realizar o final do Campeonato Mineiro numa bolha ou na Toca da Raposa 2 ou em Vespasiano aliás que Vespasiano abriu antes de Belo Horizonte a capital de Minas Gerais então houve esse rearranjo e agora os times podem mandar seus jogos em estádios menores e até mesmo no seu senso de treinamento acho que acomoda de certa forma uma reivindicação dos clubes principalmente de menor orçamento né Ivan porque não faz sentido você gastar para abrir um estádio maior sendo que você não pode botar nenhuma pessoa lá dentro como público ou não tem como faturar com essa partida é verdade a gente a questão dos estaduais sempre é comentada né e a gente fica torcendo para que o estadual seja um pouco mais atrativo mas infelizmente a tendência é que os estaduais da maneira como são né regulamentos né não só em Minas São Paulo é pior não consegue né difícil a gente ter aí uma situação de uma sensação que venha do interior até tivemos o Tom Bense esse ano que chegou e tal mas né de maneira geral né Wallace é uma competição que infelizmente tem cada vez menos apelo né os grandes ficam né ainda mais se tiver Libertadores e tal Copa do Brasil mais Libertadores aí que né só que esse ano hoje é bem diferente até um parêntese pela questão do Cruzeiro que vai deixar de ficar na concentração dele né o senhor recentemente para não gastar tanto Cruzeiro vai procurar um lugar para treinar e vai liberar o assédio lá no Barro Preto né porque alega que tem uma despesa lá de 2 milhões por mês né quer dizer são outras coisas assim coisas recentes que acabam acontecendo no futebol mineiro que de alguma forma vão compondo outro cenário né Wallace é ligando o alerta né Ivan porque você ter hegemonia estadual já não representa não transporta para você dividendos tantos dividendos quanto antigamente transportava e também não te deixa competitivo a nível nacional e internacional que é onde está a grande grana né vamos colocar isso em miúdos aproveitando até que a gente estava falando sobre o Tupinambás e o Tupinambás também é uma é um mote das matérias de fim de ano da virada de 2020 para 2021 o Cláudio Dias dá um diagnóstico que é preciso futebol é dinheiro futebol é grana não tem jeito você pode até fazer um time bom competitivo e tal mas o grande clube ele vai ganhar de você na hora que você perder um atleta dois, três e que não tiver a mesma qualidade para repor pronto acabou é a mesma coisa jogar com Cruzeiro Atlético e América para os times do interior é muito penoso por conta disso eles sempre tiveram essa vantagem de orçamento só que aí essa hegemonia estadual não é traduzida em sucesso nacional e aí você vê o Cruzeiro na segunda divisão o Atlético mesmo contratando muita gente injetando dinheiro ainda patinando para tentar disputar um título nacional o América é que vem com um trabalho organizado até onde se dá para ir com mais organização e menos dinheiro é a Série B da Série B para a Série A e aí você fica naquele time depois da Série A você chegou na Série A para ganhar os campeonatos para disputar realmente as cabeças do futebol brasileiro você precisa de muito mais dinheiro e aí é isso que o Cruzeiro está tentando fazer o Cruzeiro na verdade está tentando se dispor de patrimônio há muito tempo para pagar dívida está tentando encontrar alternativas na base para vendas milionárias para poder tentar recuperar o time e realmente é preocupante a situação da Raposa que provavelmente não vai conseguir o acesso da Série B para a Série A lembrar que os estaduais ano que vem de Elite no Campeonato Mineiro eles começam logo depois do fim do Brasileiro o Brasileiro termina num final de semana e logo no outro final de semana de Fevereiro já tem jogo pelo estadual ou seja não vai ter férias a tendência é que a gente tenha jogos com times considerados alternativos quem tem um pouco mais de planejamento provavelmente vai colocar os juniores para poder disputar a primeira fase dos campeonatos estaduais ou seja o que você disse os estaduais que um dia foram tão charmosos tão reveladores de grandes talentos podem viver dias de extrema melancolia é verdade em meninas também o que a gente vê muito a gente tem uma possibilidade embora que é a gente sabe que o América também acaba perdendo muitos jogadores mais ou menos nessa linha do que você falou de dinheiro com o futebol mas o América tem uma possibilidade real de conquistar uma Copa do Brasil e aí de fato a gente vai ter na prática o Atlético hoje como o primeiro financeiramente e o segundo lugar eu não sei se a gente hoje tecnicamente já é o América claro encaixa praticamente já subiu e está na semifinal da Copa do Brasil agora se o América continuar entre aspas surpreendendo agora o Palmeiras já tirou Inter já tirou outros tirou o Corinthians nós vamos ter de fato esse ano a gente vai chegar quais são as três forças de Minas hoje Atlético América e Cruzeiro Cruzeiro depois do América eu diria que de hoje dinheiro encaixa dinheiro para fazer girar para poder pagar receber e tal o América já tem muito mais do que o Cruzeiro porque o Cruzeiro tem as dívidas que carrega vai se virando aqui e ali e como eu disse tentando se dispor de patrimônio para pagar essas dívidas e o América não o América tem a situação trabalhista equacionada e vai ganhando acumulando dinheiro com as participações na Copa do Brasil e provavelmente vai ter uma premiação gorda também do Campeonato Brasileiro é bom observar isso mesmo porque as pessoas elas geralmente elas não sabem o que aconteceu ou como ocorreu a virada ou a derrocada dos seus times o Cruzeiro vem dando uma pista muito boa de como é que terminam as grandes dinastias os grandes times os grandes protagonistas do futebol brasileiro é verdade isso só completar então porque eu vi essa notícia também um dia desses no Globo Minas naquela parte do esporte logo cedinho a Karina que está apresentando um abraço para o Henrique que está dando um show de bola lá nos comentários o nosso Henrique Fernandes que começou aqui na Rádio Globo de Juiz de Fora está mandando ver lá e tem alguns dias da semana que ele entra para comentar mas essa notícia foi divulgada lá mas só para não ficar pela metade que saiu no GE o Cruzeiro está de saída da sede administrativa do Barro Preto e segundo o Cruzeiro vai tentar uma economia de 2 milhões no próximo ano e pretende mudar o local da sede para tipo um co-working está muito usado isso hoje uma empresa referência essa empresa WeWork é uma referência em escritórios compartilhados pelo mundo é o que a gente está falando dos novos tempos para quem está acompanhando a live agora o que esses caras estão falando do Cruzeiro a gente está falando um pouquinho das sete reportagens que a gente já deixou engatilhada a grande maioria outras estão acabando de serem feitas além do dia a dia que a gente já tem que envolve clubes entidades atletas já o que vai ser a próxima temporada olhando para 2020 e projetando 2021 o Wallace falou um pouquinho para quem está pegando agora que o Tupi fala que o positivo desse ano é que ele encerra sem dever considerando essa temporada quem jogou lá fornecedor dessa temporada não se resolveu ainda é claro muita coisa para trás e o Tupinambás também projetando aí uma temporada 2021 com essa questão financeira sendo levada e colocada de maneira prática também pelo Cláudio e a gente acabou dando mais um pitacuzinho do futebol mineiro porque ontem saiu a tabela do campeonato mineiro infelizmente nós depois de 15 anos vamos ter um campeonato mineiro sem equipes de Juiz de Fora Tupi que foi soberano vários e vários anos e o Tupi caiu o Tupinambás ficou o Tupinambás caiu então não teremos e um vai concorrer com o outro agora no módulo 2 do campeonato mineiro a chance de um tirar a vaga do outro é muito grande até matemática nesse módulo 2 para Juiz de Fora ficar feliz a gente tem que conquistar 100% das vagas do campeonato mineiro no módulo 2 de 2022 não fica com cabeça de Série A não não são 4 não é Série A não isso é o campeonato mineiro e a gente já comentou inclusive nessa reportagem imagina imagina a final é porque não tem final vai cumprir como é que fala rotina do quadrangular final não pode mudar o regulamento agora imagina a final dos jogos Tupi Tupinambás e se tiver pouco tomara que eles não façam a lampança que eles fizeram quando eles foram jogados no ano passado que venderam pouco ingresso mas foi um como diz outro um sururu de capote danado conseguiram quase estragar um jogo que era guardado há tanto tempo além de Tupi Tupinambás Wallace é exemplo da Roberta conversou com alguns atletas o que você pode dar uma de spoiler para nós do que vem por aí nesse contato com os atletas Wallace o contato é sempre muito bacana né Ivan e você vai descobrindo as histórias que a pandemia trouxe para cada um dos atletas de Juiz de Fora você vai descobrindo que nem só o medo da pandemia a atrapalhada que deu em todo mundo o Covid para treinar e tal nem só isso foram os dramas dos atletas e como eles se viraram no ano eu conversei com a Beatriz Ferreira a Bia que é baiana mas radicada de Juiz de Fora há muito tempo aqui com seu pai Sergipe mandaram um recado bacana daqui a pouco vai estar nas redes sociais para você poder conferir aí pedir para a Bia um vídeo para poder desejar um feliz ano novo e tal além do vídeo dela coloca aquele vai ser difícil rodar esse vídeo porque é pesado a campeã mundial de 60 quilos e com o Sergipe a tradição do boxe brasileiro Juiz Forana ainda mais brasileiro é difícil de carregar aquele vídeo ali mas também conversei com o Alexandre Anki mesa tenista paraolímpico que viveu um drama pessoal rapaz ele teve uma doença que as pessoas é bem rara é uma infecção de uma bactéria da pele nos ossos uma osteomielite passou apertado ficou internado no hospital durante a fase aguda a fase mais crítica até agora do Covid em Juiz de Fora o Alexandre estava lutando pode se dizer pela vida internado no hospital ele conta dá esse depoimento bem bacana emocionante para a gente mas mesmo assim já foi tinha sido campeão em fevereiro a Bia logo depois que voltou as competições foi campeão duas vezes esse ano então a garra de competidor a vontade de competir ela é maior então todo mundo esperando em 2021 que a gente supere essa pandemia e que se possa voltar as competições para eles voltarem a ganhar o atleta ele quer poder competir de novo e voltar a ganhar também além disso conversei também com o pessoal do JF Vôlei que já está aí no ar você já botou deu um spoiler com o Pilan falando com a galera que espera em 2021 poder disputar o acesso que foi interrompida a trajetória em 2020 eu brinco que foi a primeira equipe profissional de esporte de fora a ser afetada porque logo no final de semana fechou tudo fechou o jogo do JF Vôlei foi cancelado há momentos antes da bola voar então conversei com essa galera para poder fazer esse apanhado do ano de 2020 todo mundo falando sobre lições todo mundo falando sobre o que que aprendeu com essa pandemia falando sobre os dramas pessoais e também projetando um 2021 de vitórias para o esporte esforando é verdade agora só para pegar um pouquinho do dia a dia embora essas matérias são a gente chama de atemporais mas acabam focando também coisas recentes a maioria delas acaba envolvendo situações recentes fala um pouquinho Wallace de um tema que a gente já debateu vai continuar debatendo agora temos essa nova perspectiva em função de mudança na administração o Marcelo Mata como secretário de esporte a gente já fez praticamente além de ter acompanhado lá o dia do anúncio ele ainda não deu entrevista como secretário mas nós já repercutimos bastante com avaliação de entidades Panathon Clubs e agora a gente teve essa semana agradecer ao Basileu que mantém a gente informado também como é o Leandro da Bocha e outros amigos da movimentação do Conselho Municipal de Descortes que não chega a ser tão comentado assim no dia a dia mas é uma entidade fundamental para o esporte da cidade e essa semana a gente teve um processo de eleição lá o Wallace ficou com essa pauta tem o Ellison e tem o Eglison que duplem essa dupla foi eleita para comandar o Ellison Ferigato a gente a gente já deu uma passadinha antes da primeira parte da live com a Roberta ligado muito tempo a Secretaria de Esporte e Lazer e nos últimos anos muito nessa parte de projeto como que um projeto pode conseguir as verbas e o Toledo gestor do JF Vôlei professor universitário como é que foi essa conversa o que você pode adiantar sobre mais uma mudança de cenário já com o olho de 2021 é exato o que o Ellison na verdade o Ellison é muito conhecido da cidade inteira nas ruas de lazer o Ellison é um coordenador das ruas de lazer ele é especialista em psicomotricidade trabalha com a criançada mesmo e tal e pra mim ele é o tio Ellison vou mostrar aqui uma foto esse é o tio Ellison deu aula pra esse bichinho aqui que agora hoje já está com 11 anos então o tio Ellison ele assume o conselho municipal de esportes com respeito que eu chamo ele de tio Ellison porque ajudou o Arthur a formar o Arthur então eu sei na prática como é que a competência do Ellison e a atenção dele principalmente com as crianças e com esses eventos rua de lazer trabalhando a criançada o Ellison serve na secretaria de esportes antes dela ser secretaria ele desde 1991 é concursado da prefeitura e trabalhou nos departamentos de esporte na subsecretaria de esporte e lazer na criação da secretaria ele foi pra secretaria e desde 1991 então acompanha a trajetória da secretaria e inclusive as dificuldades os atropelos os gargalos que tem o esporte em juiz de fora ele disse que o que ele pretende fazer nos próximos quatro anos que são o mandato dessa eleição que acabou tendo depois da reformulação do CMD que estava parado e aí pra poder o município receber as verbas do ICMS esportivo estadual ele tinha que ter o conselho ajustado e regrado por lei isso foi feito no ano retrasado no ano passado houve uma reunião e uma eleição por aclamação do Cláudio Dias que é o homem forte do esporte do Tupinambás do futebol do Tupinambás o Cláudio teve esse mandato tampão e no final desse ano agora feita na última segunda-feira a eleição para o próximo quadriênio entre 2021 e 2024 do CMD e aí foi eleita a chapa com o presidente o Edson Frigato por isso que eu chamei de tio Edson tá vendo e o Eglisson Toledo de presidente e vice e você disse muito bem Ivan sobre a Universidade Federal do Rio de Fora uma das intenções do Edson é fazer essa integração a gente tem um centro de produção de conhecimento enorme na Universidade Federal do Rio de Fora principalmente na área de educação física e ele quer trazer isso para o conselho e para as ações concretas segundo ele ele é um cara de ação ele quer ver os projetos saírem do papel e quer que os conselhos seja um não só uma arena um ambiente de discussões mas ele quer que o conselho ajude efetivamente as atletas e equipes no que ele pode ajudar que é principalmente a captação de recursos para que para que serem desenvolvidos os diversos projetos em diversas modalidades primeiro antes disso tudo a partir de janeiro o que ele quer fazer é formar comissões no CMD e avaliar quais são as principais dificuldades principais gargalos para poder daí ser diagnosticado o conselho poder atuar pontualmente nessas dificuldades então aí confere o nosso papo daqui a pouco vai estar no ar no toque de bola falando sobre quais são as possíveis ações quem que ele pretende integrar isso e aí vai desde o nível das associações até o poder público municipal então o Ellison entra muito animado na presidência do CMD e como sempre coloquei aqui o toque de bola à disposição para o desenvolvimento do esporte de Juiz de Fora beleza a Thalia está aqui ela que é uma das vereadoras eleitas aqui de Juiz de Fora acompanhando a live a gente aproveita para confirmar ou reforçar para quem não viu ainda nessa mudança nesse processo de eleição de Câmara Municipal e de Prefeitura a gente já tem publicadas algumas reportagens entre elas as perguntas que foram feitas para na época ainda candidato ao segundo turno Margarida Salomão sobre questões do esporte que a gente debate direto aqui no toque de bola a gente tem um papo com vereadores novos que tem o esporte como aspectos importantes e que foram colocados também nas campanhas o Maurício Delgado tem uma reportagem com o Maurício Delgado que é muito ligado especialmente ao futebol amador muito conhecido sobrinho do ex-prefeito Tarcísio Delgado a própria Thalia Sobral a gente tem uma entrevista com ela publicada no toque de bola a Laís Perru também a vereadora que ganhou muitos votos foi ganhou a votação e vai ter um lugar na Câmara Municipal então sim no toque de bola sim a gente acaba estimulando esse debate claro na tentativa né Wallace de a gente vislumbrar um cenário melhor a gente tem como a gente sabe atletas campeões olímpicos tem campeão mundial de box tem agora o Luiz Maurício isso parece a impressão que a gente tem que nunca vai deixar de ter mas é claro que de maneira geral né a gente gostaria de ter equipes né representadas em competições melhores seja no futebol o vôlei agora tentando voltar para uma primeira divisão então sempre nesse nível assim a gente vai continuar debatendo propostas né muitas vereadoras que foram conversar conosco disseram que esporte como política pública né não só ações isoladas agora o conselho tem essa né essa possibilidade o Marcelo Mata na secretaria outra possibilidade é claro que com novas perspectivas a gente né tem uma esperança de que as coisas possam caminhar melhor e a famosa pergunta que se o Wallace não fizer eu faço se eu não fizer a Roberta faz se a Roberta não fizer o Daniel faz se o Daniel não fizer o Dudu faz se o Dudu não fizer a Mônica faz que é da verba né você acabou de falar que sem verba não tem nada qualquer hora toda hora a gente pergunta e a resposta da Margarida é vai ter verba sim resumindo né Wallace a resposta que ela deu pra você lá dizendo que não tem secretaria de sobremesa foi basicamente o seguinte se não tivesse dinheiro não haveria uma secretaria de esporte que seja assim então né exatamente a gente espera que você citou os atores políticos todos dessa dessa grande mobilização e que o Edson que assume o conselho aproveitando o gancho espera que consiga fazer exatamente isso alinhe o conselho as entidades que promovem o esporte a secretaria de esporte lazer a câmara e o poder público municipal executivo agora com a prefeita eleita Margarida Salomão nessa grande corrente pra desenvolver o esporte na cidade o Toledo na mesma matéria me dá um um diagnóstico diferente aliás chamando pra outra outro ponto que o esporte ele não é só as competições não é só o treinamento do atleta o esporte é um dos maiores fenômenos socioculturais que existem no planeta terra então o esporte ele tem que ser tratado assim pra que não só gere atletas gere competições mas gere mercado também gere dinheiro gere eventos gere um atrativo em si mesmo não só como manifestação da forma física técnica dos atletas e dos competidores de equipes então é bem bacana o conselho aponta numa direção bem clara nesse sentido e a gente que algumas coisas saiam do papel valorização do FUMAP finalmente deixar um legado que é que a gente sempre cita aqui do Júlio Gasparetti lá atrás uma briga dele pela lei municipal de incentivo ao esporte lazer então tem coisa aí pra poder sair do papel e com esse alinhamento aí com o que vislumbra o futuro a gente talvez tenha uma grande chance de mudar grande parte da história de esporte é verdade Wallace a gente está pra quem chegou agora a gente está colocando aí nossa mensagem de Natal saúde este Natal saúde este Natal os votos do portal Toca de Bola canal do YouTube Toca de Bola Twitter aplicativo Facebook página portal de notícias Toca de Bola Instagram Toca de Bola JF e a gente vem com muita novidade aí pra 2021 o Wallace vai ter um recesso agora nesse final de ano Wallace mas aquela grande confraternização lá de Palmas como é que vai ficar não então é isso que eu queria deixar até de recado final pras pessoas a minha família é uma família que se reúne muito fortemente muito perto umas das outras em Palma a gente sai de diversos pontos do Brasil por exemplo tem primo que morava estava morando agora no Amazonas e que realmente a gente não se vê se vê uma vez por ano e esse ano a gente vai ficar em casa a gente vai ficar com os parentes próximos mãe pai irmão irmã que convivem aqui já na casa mais frequentemente estamos tomando todos os cuidados e você que está com aquela vontade de visitar para ver o parente e tal a minha avó ela tem 86 anos então até em respeito a ela em cuidado a ela a gente não vai ao Natal a casa dela é difícil para ela entender ela liga quase todos os dias para minha mãe dizendo para minha mãe que reconsiderar mas você que tem um pouco mais de cabeça você que tem um pouco mais de noção você tem que ser forte nessa hora e por favor convença seus parentes convença a todos que dessa vez as festas vão ter que ser um pouco mais introspectivas olhar para dentro e olhar nos núcleos menores a Roberta estava falando sobre a gente foi obrigado a conviver com quem a gente menos gosta que a gente mesmo mas é uma chance de olhar para dentro e olhar para quem está sempre do seu lado e dar aquela atenção que às vezes a gente deixa de dar por causa da correria do dia a dia então aproveita fica naquele núcleozinho mesmo que você conhece que você está convivendo ali todos os dias não se arrisca porque você pode estar comprometendo uma outra pessoa não só a sua saúde mas uma outra pessoa Juiz de Fora volta para a onda vermelha a partir do dia 25 eu que fiquei com essa parte no toque de bola então tem que fazer esse alerta clubes academias atividades esportivas em quadros esportivos voltam a ficar proibidos muita gente discutindo aí que academias tinham entrado na classificação de serviços essenciais mas só migrou da onda verde para a onda amarela a onda vermelha não permite a abertura de academias e centros de esporte por pelo menos 15 dias a gente vai ter vai ficar fechado então redobre a atenção as festas de final de ano são para ser confraternizações alegres e de introspecção não uma bomba de coronavírus como a gente viu acontecer por exemplo com o dia de ação de graça nos Estados Unidos é verdade a participação do Wallace Matos da Roberta Oliveira no primeiro bloco e a gente passando para vocês então só um pedacinho da nossa arte virando a página 2020 para 2021 essa série de reportagens que a partir de hoje ainda à noite amanhã a gente vai colocar no ar no toque de bola com atletas com clubes com algumas entidades com equipes falando um pouquinho do que foi 2020 e projetando 2021 Wallace valeu então bom descanso aí e que já no início de janeiro você possa retomar e a gente dar sequência a esse trabalho do toque de bola com toda essa com toda essa reciprocidade que a gente está percebendo e que só tem aumentado aí do pessoal é isso aí feliz natal para todo mundo um beijo especial para os meus sobrinhos para minha filhada e para o Arturo obviamente aquele que está na sala ali acompanhando a live e de novo cuidem-se eu vou fazer uma pré-temporadazinha para poder não me tornar de vez o Papai Noel tá bom um abraço Ivan tá joia valeu Wallace Matos então falando um pouquinho dessas reportagens do toque de bola que vem aí envolvendo Tupi Tupinambás deixa eu passar a turma toda aqui que a gente tem matéria nessa série do virando a página o Alexandre Anki vai conversar com o toque de bola já conversou a Beatriz Ferreira já mandou um vídeo mandou até dois para a gente escolher o melhor ela mandando um alô para o toque de bola e ela ao lado do pai dela que é o treinador que é o ídolo dela que é o Sergipe né ela que nasceu em Salvador e depois veio aqui para Juiz de Fora mora em Juiz de Fora claro viajando para seleção brasileira para competições foi tricampeã do brasileiro campeã mundial e já disse que vai ser campeã olímpica e a gente não tem como duvidar que ela pelo menos vai lutar muito para ser campeã olímpica matéria sobre a Bocha e a Casa de Itália a Daniele que a gente colocou um trechozinho do áudio que ela mandou para a Roberta o Gabriel que é o fera da natação paralímpica entre tantas feras lá da turma do Clube Bom Pastor que também tem uma reportagem sobre a equipe de natação do Clube Bom Pastor o JF Vôlei Luiz Maurício o Tupi o Tupinambás e uma série de outras reportagens das matérias mais recentes a gente tem essa situação da série D agora os adversários do Tupinambás vivendo a rodada do 4 para o bem e para o mal a Paracidense que ganhou do Tupinambás de 4x0 não perdeu o gás entrou na terceira fase e já meteu 4x0 para colocar um pé e quase o outro todo já na próxima fase que ainda não é o acesso mas na próxima já começa a ficar claro mais perto do acesso e o Brasiliense que na rivalidade lá entre aspas roubou o técnico do Gama rivais do Distrito Federal e estava com muito desfalque o time tem acontecido com muitos clubes no Brasil todo o Brasiliense se me entra para a terceira fase e perde de 4x0 4x0 do Mirassol e a torcida do Gama que já tinha saído na outra fase ficou muito chateada entre aspas com essa derrota do Brasiliense que deixa praticamente o time fora a não ser que consiga uma reação espetacular extraordinária sei lá qual adjetivo que possa para seguir na Série D a gente está fechando essa live daqui a pouquinho a gente vai acompanhar a Copa do Brasil também hoje tem Grêmio São Paulo Palmeiras e América Mineiro desejando renovando aqui em nome de toda a equipe do Toco de Bola os votos de muita saúde para você saudar este Natal e que todos tenhamos muita saúde neste Natal com o apoio do Plasque da Santa Casa de Juiz de Fora e do projeto Cidadão Consciente da Iperrol Embalagens a gente vai salvar esse vídeo para você e quem não teve a oportunidade vai poder acompanhar depois no nosso canal no Youtube com essa participação do Toco de Bola a coordenação da Mônica Valentim participação Wallace Matos Roberto Oliveira Eduardo Antunes Daniel De Filippo e toda a equipe do Toco de Bola valeu ótimo Natal ótima noite para você ótima sequência de semana valeu o Toco de Bola o Toco de Bola o Toco de Bola